Like, se inscreve novos novos vídeos e simbora, mano Mano, eu só quero dar um pequeno desabafo aqui Que quem inventou o trabalho em grupo Ele está queimando muito firme lá embaixo, tá ligado? Eu não quero fazer trabalho em grupo, amigão Quero fazer sozinho Porra de trabalho em grupo, mano Puta que pariu, bagulho merda, velho Bagulho horrível É só isso Nada aconteceu, nada aconteceu Não estou profundamente amargurado com o bagulho que me aconteceu hoje, mas tudo bem Bora ver que eu dou um videozinho do Shine Mano, eu tenho vacilado nos videozinhos do Shine, velho Porra, velho Não sei porquê, mano Eu só, tipo, alguns esqueço, alguns não dou vontade Vou trazer esse daqui que é de pelo menos de um guinito Que é um bagulho que eu curto pra caralho, tá ligado? Tem até os livrinhos ali, tem uns quatro ali Eu tenho que comprar mais Mas enfim, bora ver Aquarela, Tomie Com Nova Trupe Qual deles é? É os dois? É o Rafão? Qual dos dois, mano? Letra Shine e Nova Trupe É, infelizmente Descobramos, né, mano? Porque, tipo assim Se me perguntarem Quem que é o Rafão e quem que é o outro Em questão de voz Eu não sei Pra mim as vozes dos dois são iguais, tá ligado? Se você só bota que é o Nova Trupe Eu vou chutar que é um ou outro Ou vou pensar que é os dois Não sei diferenciar a voz dos dois, tá ligado? Pra mim são iguais Tudo bem, mano Bora lá, bora lá 1080, por favor, né, mano? Porque se não for em 1080 Eu nem quero Nossa, que bonito Pô, mano Violino e piano São uns instrumentos muito foda De você saber tocar, mano Até o Gold Se você sabe tocar isso, velho É muito zica, velho Pô, gente, que foda Rapaz, isso daqui vai ser Pô, é o fundo Vai ser foda Que delícia, moleque Eu amo esse efeito, moleque Permitou pela feição de quando me matam Cortes, faça pedaço a pedaço Mas perceba, mais de uma voltaram Não se ache, não És o primeiro Pra cada amor que te viu um retrato É que eles sempre sonham tão alto Meu sangue pintando o chão e a parede Uma linha tendo em trem, o amor assassinato A minha dor me é Uma beleza que faz se focar Choro não correr Eles também querem me tocar Mas se eu achar você Vejo que não consegue parar Para fazer o quê? Escondem o mais terrível monstro As fotos que tirou de mim Veja bem Tem coisas que eu não sei explicar Explicar Não querer que você me vicia assim Nem ninguém Mas nós entendemos a sua fome Vamos te associar Oh, mano Ai, pega no ponto fraco, mano Cara, na moral Esse repetinho da voz, mano Me pega muito do meu ponto fraco, mano É muito bom, mano É muito bom, cara Puta que pariu Eu chuto Que não é o Rafão Chuto Nossa, me lembrou Akira, tá ligado Akira não Deve me amém Os sentimentos tão sinceros Os sentimentos tão sinceros Atenimento entre amor e a morte Me convém A lei e a paixão e o ódio Faz tão bem Os sentimentos que não te torna a você Faz cober Eu acho que são os dois Tem coisas que tiram de mim Veja bem Tem coisas que eu não sei explicar Explicar Não queria que você me vicia assim Nem ninguém Mas nós entendemos a fome Vamos te fazer assim Foda Muito foda, filho Que que é isso Mano, pra essa música aqui Tem a nota cravada, filho Eu vou dar um 9.2 Muito da horinha, mano Uma das melhores músicas da Tomie, mano Que bagulho bom, mano Oh, não, calma aí Eu me permito ouvir esse iníciozinho de novo Porque esse início é muito bom, mano Muito bom Me matam Ouço com frequência Então permito Pela feição de quando Me matam Cortes, faça pedaço Pedaço Foda-se Que parte boa do caralho Melhor parte da música Meu Deus do céu Que delícia, mano Pelo amor de Deus Meu povo Se gostou dessa maravilhosidade aqui Deixa o like, se inscreve E se embora, meus nobres Se embora, mano Porque Mano, não vai ter dois vídeos por dia mais Por um tempinho Eu acho Pode ser que tenha Porque eu estou morrendo por dentro Espero que entendam Se não entenderem Vão tudo pra casa do cara Estou brincando Obviamente, né, mano Amo vocês E até a próxima, meus nobres Tchau, tchau, velho Tchau, tchau Que amor ao público, né, mano Que simpatia, mano Meu Deus do céu, velho É o pai, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau